Existe uma frase na Bíblia que é repetida mais de 300 vezes, que é justamente para a gente não se esquecer. E essa frase é, não tenha medo. 365 vezes ele vai dizer para você, não tenha medo. E se for preciso, vai enviar alguém através de um vídeo como esse, só para te lembrar mais uma vez, não tenha medo. Entenda que antes do medo existir, ele já governava. Antes da ansiedade existir, ele já governava. E antes de você dar o primeiro suspiro nesse mundo, ele já conhecia você. Ele já amava você. E ele já te protegia de uma forma que ninguém nunca vai conseguir te proteger. Por isso, descansa, confia, não tenha medo, porque tudo, tudo vai ficar bem.